Eu preciso falar com você sobre como dar uma guinada na sua vida profissional e fazer parte do time de sucesso de profissionais de educação física. Você gostaria de saber como esses profissionais alcançam bons cargos ou realizam grandes e lucrativos projetos em sua área de atuação? Você quer conhecer os segredos de quem venceu na profissão? E quando eu digo venceu, estou me referindo àqueles que alcançaram uma vida financeira confortável e uma carreira promissora. Se a sua resposta foi sim, continue assistindo esse vídeo que eu tenho um recado rápido e muito importante para você. Olá, eu sou o Leonardo Perassini, criador da plataforma EducaFit, que atualmente prepara para as melhores oportunidades do mercado de trabalho milhares de alunos. Oferecendo uma ampla capacitação através de conhecimento teórico, prático, útil e de rápido consumo. Ministrados por professores de altíssimo nível e que fazem parte de grandes instituições de ensino do país. E o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo são As razões pela qual o seu desenvolvimento profissional parece estar emperrado. E o que você precisa fazer para conquistar a vida profissional que você sonhou e planejou tempos atrás. Aposto que você já deve ter ouvido muitas vezes Educação física não dá dinheiro, melhor escolher outra profissão. O mercado está saturado. É uma profissão que não dá estabilidade. Essas afirmações podem ou não ser verdadeiras. Depende de você. O fato é que a educação física é uma área nova e promissora, de extrema importância para a vida das pessoas. E com um leque de opções que possibilita trabalhar em diferentes vertentes. Ao mesmo tempo, o mercado está saturado. Mas saturado de profissionais desqualificados. Uma pesquisa realizada pela Corum Transição de Carreira mostrou que os especialistas são os profissionais mais requisitados e que esses profissionais estão em falta no mercado. Há vagas e milhares de oportunidades para quem se diferencia, para quem se posiciona como autoridade, para quem domina os assuntos da sua área de atuação e para quem se atualiza constantemente. Esses profissionais têm as melhores remunerações ou realizam grandes e lucrativos projetos em sua área de atuação. Portanto, o que separa o sucesso do fracasso é a constante capacitação profissional. O segredo do sucesso é simples. Sucesso é igual a conhecimento mais habilidade mais atitude mais persistência. Nessa ordem e de forma equilibrada. As pessoas vencedoras continuam mesmo quando todas as outras estão desistindo. As pessoas vencedoras perseveram mesmo diante de condições desfavoráveis. As pessoas vencedoras têm atitude para sair da zona de conforto e encarar novos desafios. As pessoas vencedoras não têm medo de tomar uma decisão. Elas não perdem oportunidades. Agora que você já entendeu qual é o combustível fundamental para transformar sua vida profissional, basta você dar o primeiro passo e investir em você. A boa notícia é que eu posso te ajudar a fazer isso mais rápido que você imagina e sem precisar investir rios de dinheiro ou gastar horas e horas estudando conteúdos que não agregam valor ao seu trabalho. O ensino à distância revolucionou o mercado profissional e pessoal e a EducaFit chegou para tornar definitivamente possível essa transformação na vida das pessoas. Por ser 100% online, a EducaFit traz vantagens como economia de tempo, flexibilidade para fazer as aulas, oportunidades de aprender com profissionais renomados, aprender sobre um tema específico sem perder tempo estudando disciplinas que não interessam à sua profissão. E na EducaFit você tem acesso ilimitado a mais de 50 cursos com mais de 1.500 videoaulas pensadas para que você possa acelerar o seu desenvolvimento profissional e conquistar o sucesso que sempre sonhou. Você ainda tem materiais didáticos para download e certificados ao final de cada curso. Os cursos da EducaFit são conhecidos mundialmente como MOCS, Massive Open Online Curse. Portanto, nossos certificados valem no Brasil e no exterior. Então, se você realmente quiser conquistar a vida profissional que sempre sonhou, tendo as melhores remunerações e se destacando no mercado de trabalho, eu quero te convidar a participar da EducaFit. É sua grande oportunidade de desenvolver competências e habilidades e se manter sempre atualizado. Não se sentir frustrado por não saber sobre os assuntos mais atuais da sua área. Estender o seu universo de conhecimentos e se tornar um profissional com visão mais ampla, visto por todos como autoridade. Abastecer seu repertório e se tornar mais competente, e assim ser disputados pelos clientes ou por empresas. Se destacar no mercado de trabalho e, enfim, alcançar a remuneração que você deseja. Agora, se você está imaginando que o valor de tudo isso que a EducaFit te oferece não cabe no seu bolso, prepare-se! Vou te surpreender! Pesquise na internet e veja quanto custa um único curso de capacitação na área. Por exemplo, um curso de musculação sai por R$ 316,44. Um curso de atividade física e envelhecimento sai por R$ 235,61. Faça então uma conta mental rápida. Quanto você precisa investir para ter acesso a mais de 50 cursos? R$ 10 mil? R$ 5 mil? R$ 1 mil? Com certeza, mesmo assim, valeria um investimento, pois você viu que investir em conhecimento é a forma mais eficaz de ter sucesso profissional. Mas, o propósito da EducaFit é contribuir para que o maior número de pessoas possível, de profissionais de educação física, tenham oportunidade de alavancarem suas carreiras. Se você dominar o poder de decisão e agir, você fará parte da EducaFit por apenas R$ 39,90. Um preço surreal, que não chega nem perto do valor de apenas um dos mais de 50 cursos da plataforma. Para você ter acesso ilimitado à plataforma EducaFit. Veja algum dos cursos que fazem parte da EducaFit e que você pode acessar do celular, tablet, computador ou TV. Biomecânica e sinalizologia aplicada à musculação, treinamento funcional, personal de lutas, o metobox de treinamento, anatomia para ele locomotor, 54 metros de treinamento para musculação, a mágica da natação, atletas de vendas, entre tantas dezenas de outros cursos. Os milhares de alunos da plataforma EducaFit estão muito satisfeitos e trilhando o caminho do sucesso. Veja o que eles estão falando. Igor Souza, muito bom mesmo, deu um up nos meus conhecimentos, bem diferente da maioria dos cursos online que só servem como horas complementares. Marilene Esteves, estou adorando cursos muito bem conceituados no mercado. Aulas incríveis, super indico. Márcio Medeiros, já comecei meu curso gestão de pessoas em academias. Ótimo material, formidável, parabéns EducaFit. Venícius Manzini, parabéns pelo excelente trabalho prestado à educação física. Muito bom mesmo, um divisor de águas em minha carreira. Muito obrigado. Santana Santos, EducaFit, a melhor plataforma, sempre com novidades para a nossa área. Você sabe que precisa investir em capacitação para se destacar no concorrido mercado de educação física. E agora sabe também que a EducaFit é perfeita para você finalmente alcançar seus maiores objetivos. Está em suas mãos transformar o seu futuro. E agora para você ficar mais tranquilo em tomar essa decisão sem se preocupar, eu vou te dar a garantia blindada de 7 dias. Assine agora e teste por 7 dias. E se por algum motivo você achar que a EducaFit não é para você, eu devolvo todo o seu dinheiro. Imagine o quanto de conhecimento você vai agregar ao seu currículo e o quanto mais bem preparado você estará para enfrentar o concorrido mercado de trabalho. Imagine quanta autoridade o seu currículo vai transmitir e como você vai se destacar quando for concorrer a uma vaga ou concurso. Imagine a carreira sólida que você estará construindo. Seus alunos e clientes o verão como um profissional de sucesso. E a partir daí, o retorno financeiro acontecerá naturalmente. Se você está iniciando no mercado de trabalho e tem pouca experiência, imagine como todos esses cursos te darão credenciais e comunicarão uma imagem de profissional proativo, atualizado e qualificado. Sem contar que, se você ainda está cursando o nível superior, nossos cursos podem ser utilizados como horas complementares na faculdade. Então, clique agora no link na descrição desse vídeo e aproveite essa oportunidade incrível. Eu realmente espero que você não deixe passar essa oportunidade. Mesmo porque, quanto mais tempo você demora para tomar essa decisão, mais pra trás você fica em relação aos seus concorrentes. Te encontro na EducaFit, a Netflix da Educação Física. O GH é o hormônio da juventude, porque ele estimula colágeno, né? E aí, e vários outros médicos falando que o GH vai deixar o cara forte, vai deixar o cara grande, a gente sabe que isso não é verdade. GH não deixa ninguém forte, GH não deixa ninguém grande. Aí, você fica 20 anos sem agachar abaixo de 90 graus. Aí, você vai querer, do nada, começar a fazer um tabata. Vamos falar sobre o tabata mais pra frente, mas é um treinamento de alta intensidade intervalado. E vai querer fazer um tabata com amplitude total. É lógico que você vai inflamar o joelho. Lógico. A pergunta que eu tenho pra você é, quais dessas profissões, quais dessas profissões precisa de faculdade? Só tem uma, né, meu querido? A sua. A sua. Então, se você tá lá na linha do massagista de modelos, nem perde tempo por faculdade. Se é estagiário, sai dessa faculdade, vai trabalhar como balconista, como zelador, não discriminando a profissão. Você vai ganhar até mais, porque tem muita gente estragando a nossa profissão. E aí, você fica lá 4 anos estudando, investe 50 pau. E aí, você vai calcular o ROI, o retorno sobre investimentos. Já voltou esses 50 mil. Com 2.500 reais, vai voltar quanto? Alavanca pélvica, alavanca escapulada e alavanca da coluna. Se você tem o controle das alavancas, você tem o controle da luta, meu querido. As três subunidades, cálcio intracelular, ativa a subunidade alfa e a proteína LKB1. Depressão de glicogênio, ativa a subunidade beta. E aumento do AMP, ativa a subunidade gama. Em outras palavras, quando eu tenho treinamento de contra-resistência, Mesmo se eu não estiver correndo, eu tenho ativação da MPK. É claro que eu tenho. Durante o treinamento de contra-resistência, eu vou ter uma defressão de glicogênio. Eu vou ter um aumento da expressão de cálcio intracelular. E eu também vou ter um aumento do AMP. Porque se eu tiver um treinamento de contra-resistência de alta intensidade, Todos esses eventos vão estar acontecendo na... E eu também vou ter um aumento do AMP. E eu também vou ter um aumento do AMP. E eu também vou ter um aumento do AMP. Legenda Adriana Zanotto